Olá, maternal 2! Tudo bom? E aí? Vamos para mais uma aulinha, meus amores? Vamos? Então, vamos lá! Vamos sentar para fazer nossa rodinha, não é? Que tal se hoje a gente começar olhando para a janela? Olha para a janelinha da casa de vocês, olha para a janela, vou olhar para a minha janela. Como que está o tempo lá fora? Será que tem sol? Será que tem chuva? Ou será que o dia está nublado, o solzinho está escondido? Hein? Como que está o tempo? Vamos cantar a música da janelinha? Vamos! Todo mundo junto? Então, vamos lá! A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou! Abriu! Fechou! Abriu! Fechou! Para lá, para cá Para lá, para cá e para lá Isso aí! Muito bem! E a música do guarda-chuva, quem lembra? Coloca a mãozinha fechada, uma em cima da outra Vamos lá? O guarda-chuva, o guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Se o sol está aparecendo Abriu! Fechou! Abriu, fechou e abriu Para lá, para cá Para lá, para cá e para lá Viram? Muito bom! Muito legal! Agora, a gente vai falar um pouquinho Sobre o numeral O número 5 Vamos fazer assim com a mãozinha Número 5 Vamos contar com a Tia Claudinha? Quantos dedinhos tem aqui? 1 2 3 4 5 5 dedinhos Olha o que eu vou fazer Para cada dedinho Eu vou colocar uma argolinha 1 2 3 4 5 Quantos dedinhos? 5 dedinhos E 5 Argolinhas Viram, pessoal? 5 Agora, a Tia Claudinha vai pedir a vocês Para fazer uma coisa Para fazer uma atividade De registro bem legal Olha aqui no meu número 5 Eu fiz o número 5 aqui Vou pedir as mamães Para ajudar Tá, mamães? Fazer o número 5 E aqui do lado Eu colei 5 animais Um cachorro Uma galinha Um peixinho Um gatinho Um patinho A Tia Claudinha colou 5 animais Estão vendo? Vamos fazer uma atividade assim? Fazer o número 5 aqui No número 5 Olha o nosso combinado Pode pintar Tá bom? Pode pintar aqui o número 5 Passar o dedinho Vamos passar o dedinho Sobre o numeral E aqui do lado Vamos colar 5 bichinhos 5 animais Vamos? Vamos lá? Então tá bom Beijo Amo vocês E agora a Tia Claudinha Vai deixar uma musiquinha Para vocês dançarem Tá bom? A música do dinossauro Presta atenção Porque vão aparecer Os números Vai aparecer o número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Viu? Vão aparecer 5 também Vamos lá? Prestar atenção na música E dançar Pode dançar Depois quando voltar as aulas A gente vai dançar Na sala também Essa música Porque é muito legal Tá bom? Beijo meus amores Amo vocês E até a nossa próxima aulinha Um dinossauro robô Que vivia muito assustado Dizia ser muito valente Mas tinha até medo De gente coitado Dois dinossauros robôs Que viviam muito assustados Diziam ser muito valente Ser muito valente Mas tinha até medo De gente coitado E eles dançavam assim Bum bum check Eu sou um dinossauro Três dinossauros robôs que viviam muito assustados Diziam ser muito valente, ser muito valente, ser muito valente Mas tinham até medo de gente coitados Quatro dinossauros robôs que viviam muito assustados Diziam ser muito valente, ser muito valente, ser muito valente, ser muito valente Mas tinham até medo de gente coitados E eles dançavam assim Bom bom chacalaca, bom bom chacalaca Bom bom chacalaca, eu sou um dinossauro Eu sou um dinossauro Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um dinossauro Cinco dinossauros robôs que viviam muito assustados Diziam ser muito valente, ser muito valente, ser muito valente, ser muito valente Ser muito valente, mas tinham até medo de gente, coitados Seis dinossauros robôs que viviam muito assustados Diziam ser muito valente, ser muito valente, ser muito valente, ser muito valente, ser muito valente Mas tinham até medo de gente, coitados E eles dançavam assim Bom, bom, chacalaca, bom, bom, chacalaca, bom, bom, chacalaca Eu sou um dinossauro Bom, bom, chacalaca, bom, bom, chacalaca, bom, bom, chacalaca Eu sou um dinossauro, eu sou um dinossauro Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um dinossauro Um, dois, três, vai!